O Domingo Espetacular está no ar e a gente começa com os momentos de pânico vividos por grupos de turistas durante uma visita a um vulcão ativo. Ele fica numa ilha da Nova Zelândia. Um casal de brasileiros registrou as últimas imagens do lugar antes da tragédia e escapou por pouco de estar entre os desaparecidos e os mais de 15 mortos. Um retrato da exuberância e da força avassaladora da natureza. O vulcão da Ilha Branca, na Nova Zelândia, também conhecido como Fakaari, é o mais ativo do país. Quando ele entrou em erupção, cerca de 50 turistas estavam na ilha. Entre eles, um casal de brasileiros. A coisa mais louca da nossa vida acaba de acontecer. A gente passeou o vulcão uma hora e pouco. Dez minutos depois que a gente deixou, entrou no barco. O vulcão entrou em erupção. Alessandro e Aline moram na Austrália. Passavam férias na Nova Zelândia. Nesse vídeo, o casal mostra como foi o passeio. Tudo pronto? Só de marcar. Cerca de uma hora depois, eles chegam à Ilha Branca. É isso aí, se preparando aqui para descer no pote. Primeiro brinco, já foi. A beleza da paisagem impressiona. Cara, muito bacana. Ali perto, é possível ver outro barco, que também transportava turistas naquele dia. Durante a caminhada, Alessandro e Aline conseguem avistar um outro grupo, que também visitava o vulcão. Mais tarde, a distância entre os grupos seria a diferença crucial entre a vida e a morte. Logo, os turistas se aproximam da cratera do vulcão. Ali, a fumaça é constante. Mas naquele dia, a concentração de dióxido de enxofre parecia maior do que o normal. O guia explica que a temperatura da água já estava entre 100 e 300 graus Celsius. A presença de gases é tão forte que os visitantes precisam usar máscaras e capacetes contra deslizamentos e eventuais erupções. No Brasil, a mãe de Alessandro conta que não sabia onde o filho e a Nora estavam naquele dia. Eu sabia que ele tinha ido para Nova Zelândia, mas eu não sabia que ele estava lá nesse vulcão. Nesse lugar, nesse momento, nessa hora. Ele me ligou e ele falou para mim, assim, olha, mãe, eu vou falar para a senhora uma coisa antes que todo mundo comece a comentar. E daí eu já fiquei nervosa. Em 2017, a nossa equipe visitou este mesmo vulcão. Lá, eu e os jornalistas Rodrigo Betti e Daniel Mota percebemos como é difícil respirar neste ambiente. Cidade de Fakatane, Ilha Norte da Nova Zelândia. De lá, seguimos em direção à ilha vulcânica mais famosa do país. Aqui a gente vê direitinho, no centro, o vulcão. Agora o vulcão é muito maior do que a gente está enxergando. Isso aqui é só o topo dele. 30% do vulcão está para fora da água. O restante, 70% dele, está justamente lá embaixo. Embaixo do mar. Por causa do vento, a nossa chegada é tensa. Bom, a gente vai precisar de capacete, porque aqui tem muitas pedras que acabam rolando aqui das rochas maiores. E a gente vai precisar também dessa máscara para poder respirar. A paisagem parece de outro planeta. A gente vai tentar chegar até o centro, até a cratera desse vulcão. Do meio das rochas sai uma fumaça. É dióxido de enxofre, vindo direto do centro da Terra. O cheiro é desagradável. Lembra um odor que muita gente já sentiu? O de ovo podre. Nós estamos exatamente no meio do vulcão, da cratera aqui desse vulcão. Quando acontecem as erupções, a lava vem lá de baixo. E é incrível a gente poder estar no centro de um vulcão como esse, um vulcão ativo. O que você está vendo é uma imagem de uma câmera instalada por cientistas, próximo ao centro do vulcão. Esse barulho que a gente ouve, que eu achei na verdade que era do mar, não é da força dos gases. Os gases saindo da Terra. Mesmo a uma certa distância, o calor da cratera incomoda. O cheiro de enxofre começa a se tornar insuportável. Arde muito os olhos e irrita, irrita muito a garganta. Não dá pra ficar muito tempo. De repente, estamos cercados pela fumaça. Estamos, sem dúvida, num lugar inóspito e perigoso. Para o grupo de turistas, a visita também estava no fim. Mas o perigo, não. Era muito bonito, vale muito a pena. Gostou da viagem? Da trip? Sim, com certeza. Essa daí é uma das poucas oportunidades que você tem para ir direto, quase na cratera ali, do vulcão. Em poucos minutos, a admiração se transformaria em pânico. Do barco, muito perto da Ilha Branca, é possível ver quando a imensa nuvem de vapor de água, enxofre e cinzas se espalha pelo ar. Com medo, um dos tripulantes orienta os passageiros a entrar na cabine da embarcação. Quando a nossa equipe esteve na Ilha Branca e se aproximou do vulcão, na Nova Zelândia, tudo parecia muito seguro, já que a ilha toda estava sendo monitorada. Mas será que a tecnologia dos dias de hoje permite prever um fenômeno como esse? Nós viemos até a Universidade de São Paulo atrás desta resposta. Existem maneiras de prever uma erupção. Países com vulcões possuem centros de monitoramento, como era o caso na Ilha Branca. Nestes laboratórios, os sinais que os cientistas procuram são terremotos, emissões de gases e o aumento ou diminuição da massa vulcânica. Com monitoramento perfeito no sentido de, olha, agora não tem nenhum tremor, eu tenho certeza que com esse monitoramento eu poderia prever o fato de estar seguro ou não. Mas existe sempre um risco. Esse é o problema. Existe sempre uma margem de risco. O perigo é constante porque alguns fenômenos em determinados vulcões não podem ser previstos com grande antecipação. Ocorrem de repente. No momento em que um vulcão entra em erupção, é tudo muito rápido? Rápido. É muito rápido. É rápido. Existem eventos assim, eles estavam filmando e de repente explode. É uma explosão como um ato qualquer, uma explosão que de repente vem. Rápida e fatal. Depois da explosão vulcânica, mesmo diante do perigo, a embarcação dos brasileiros voltou em busca de sobreviventes. O barco voltou, deu a volta na ilha, voltou para tentar ajudar as pessoas que estão aqui. Não sei se tem gente que todo mundo conseguia sobreviver. Mas tem pessoas no vulcão ainda. Logo, os passageiros encontraram o barco de outro grupo de turistas, chamuscado pelas cinzas da erupção. O outro barco ficou completamente cinza, ficou bastante tempo lá. O vulcão ainda estava em atividade, mas já tinha acontecido a explosão. Mais adiante, o grupo de Aline e Alessandro encontra parte daquele outro grupo, atônico, tentando em vão se abrigar no pequeno cais da ilha. Uma imagem impressionante. Aqueles poucos sobreviventes estavam cobertos pelas cinzas. Por causa do ar, água quente, então estava todo mundo com queimaduras. Alguns muito graves, outros um pouco menos. Você tem a cinza, o aumento de temperatura, que foi o que causou a queimadura da maioria das pessoas que estavam lá. A temperatura ambiente chegou a mais de 100 graus Celsius, quase 100 graus Celsius. Imagina a gente aqui com 100 graus Celsius de temperatura, com um grau de umidade, porque era uma ilha. Isso vai causar queimaduras muito graves. Muitos não conseguiram chegar até ali a tempo. Não sobreviveram. E a gente que estava bem ajudou as pessoas que não estavam, né? Então a gente acabou ficando no barco ali, recebendo todos os feridos. E um pouco mais de uma hora depois a gente chegou na costa, que já tinha muito policial, bombeiro, para todo mundo. Na ilha também é possível ver o helicóptero de um terceiro grupo, parecido com o que a nossa equipe usou em 2017, completamente destruído pelas cinzas da erupção vulcânica. Depois do que aconteceu, as pessoas questionaram muito na internet, por que essas pessoas não correram e se jogaram na água? Não, não tem como. Não tem como. Além da temperatura, você tem também as bombas, nós chamamos de bombas vulcânicas. Então são pedras que são arremessadas a quilômetros de distância, que caem com a mesma velocidade. E existem bombas vulcânicas, isso de relato feito, do tamanho de um carro popular. São pedras que vêm, quando vêm, vêm quentes também. Então não tem como você fugir disso. As vítimas, na maioria turistas, tinham entre 13 e 72 anos. Na ilha de Facatane, de onde partem os passeios turísticos, moradores, amigos e familiares das vítimas criaram uma espécie de memorial. As buscas continuam. As autoridades foram questionadas se os turistas deveriam ter permissão para entrar num vulcão ativo, mas se limitaram a responder que as excursões são cruciais para a economia da região. Todos os anos, o vulcão recebe mais de 10 mil turistas. Os dois nasceram de novo. E a gente teve muita, muita sorte. A gente teve muita sorte. A partir de agora, eu vou estar ao vivo, lá no perfil do Instagram do programa, é arroba, domingo espetacular, tudo junto. E vou contar um pouco mais sobre os bastidores da nossa visita ao vulcão. Então quem tiver dúvidas, quem quiser conversar com a gente, é só entrar lá que eu estou te esperando. Obrigado.